E aí pessoal ligado na CBF TV, a seleção se reapresentou nesta terça-feira após a folga concedida depois da vitória sobre a França. E olha, de ânimo renovado para a estreia na Copa das Confederações diante do Japão. É renovado, é importantíssima essa folga para a gente estar com a família, passar um momento legal depois de uma boa vitória. E agora concentrar, focar para a estreia contra o Japão. À tarde a seleção vai treinar, mas em dois grupos divididos, aqueles que começaram jogando e os que não começaram jogando. Uma parte vai para o CT do Goiás e a outra para o Serrinha. É isso aí, continuem ligados. CBF TV na cobertura dos bastidores da seleção brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho